Esse rapaz é americano, não é daqui, ele é gringo, americano, dos Estados Unidos, vai dar-se fazer o seu kart surfer, aqui direto da praia do Guajiru, ilha do Guajiru. É isso aí garoto, é Eliseu Torjá, no canal do YouTube, curte, se inscreve, compartilha, deixa o seu joinha, são as coisas lindas da nossa natureza, que a gente sobe mesmo, se botar o pé na estrada, se botar o pé no caminho, olha lá, olha lá, olha lá, olha o pessoal treinando no seu kart surfer. Aí o cabo tem que saber surfar e dominar essa natureza aí, essa menina aqui também. Além de bonita também é perigosa, não é só bonita não, viu, aí é o perigoso, você acha fácil, a pessoa dentro d'água você acha fácil, mas não é brinquedo, o negócio não é brinquedo. Olha só. É isso aí amigos, estamos encerrando mais um vídeo. Estamos indo agora almoçar, porque saco seco não se põe em pé, ok? Tudo juntos e misturado. E do Guajiru, coisa linda, coisa maravilhosa. Deixa eu fazer agora. Tchau.